Olá Bruno, vamos apresentar, eu sou a Andreia e meu colega Bruno, muito gosto. Olá! Desculpe-me para a gente dizer que a gente tem as perguntas. Eu sou pirata. Vem a tu. Vem a tu. Todo mundo fala português, além de um. Três. Três. Você quer traduzir ou você quer... Sim. Se você quiser, ela pode falar inglês. Ela fala inglês? Sim. Ok, bom. Eu vou falar inglês. Ok. Todo mundo entende inglês? Uh... Sim. 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 Ig不能i em. Ah! Sim, cara. Pois era, mas espera aí, Zé, eu estou me sentindo tudo. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sei, eu não consigo nem... Não! Obrigada! 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 Agora vamos chegar ao portácio, mas não conheço não, quando os mais solares e amigens minerais da gruta se coletem na água, quando a surda, que ainda é recolhida. Agora vamos chegar ao portácio, quando o sol se acertou o mineral das rocas da gruta, e reflete na água, mas é muito intensa, é muito beautiful. Be careful com os seus cabelos, não importa. Porque vão com as cabezas, com as minhas cabeçadas para a água. Em princípio, não é uma cabeçada! Não, 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 não. Então, como o azul é especifico, se quiserem a mão abaixo da água, mas a mão tem que estar assim, virada para fora, a mão fica azul. Não consigo. Ok, mas tem que deixar a mão abaixo da água e virada para a saída. Por favor, não. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Sim. Cuidado na cabeça. Por aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. Mas eu... Foi até não andar mais. E aí 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 Agora conseguem ver aquela linha em cima do Forado Grande até o topo? Aqui tem outra, é uma falha geológica. E acima do Forado Grande tem um túnel mais pequeno que se chama Alcumorado C. Tem este nome que está há milhões de anos atrás, mas está afastado. Então, você pode ver uma linha no topo? Você pode ver isso? Aqui tem um túnel mais um túnel. E aqui tem um túnel mais pequeno que se chama Tri-tunnel. Porque há milhões de anos atrás, o oceano costumava. Então, vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. e os jogadores conseguem perceber se está bom tempo ou bom tempo, eu estudei antigamente. Então, quando chegamos a esta turma, vamos ver um pouco mais perto da parte da turma, porque com o som das vozes chegando... בחosph zelos fossilizados e a ferramenta continental... miniPhi GLOBE GLOBE Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí